Dá um vai, aê, aê A mamada corda é boa, a gente louca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad Não para agora eu vou azar, chuba que tá bom demais Não para agora eu vou azar, chuba que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra E tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, te chupa direto E tal, te chupa devagar Eu passei botar o dente para eu me machucar Eu vou chupar, chupa a minha fupa, ver se chupa direto Bota a boca na piroca, piranha Chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, neném Passa tua boca suave, você tá de parapete Mamada direto é diferente, cobre gay Mamada direto é diferente, cobre gay Novinha véi, véi, novinha véi Vem, novinha véi, vem Novinha me mamar, me mamar, o DJ também Novinha véi, vem, novinha véi Novinha me mamar, me mamar, o L, você tá bem Chupa, chupa, chupa Topa, chupa, neném Chupa, chupa, chupa A mamada corda é boa, a gente louca esquece A mamada corda é boa, a gente louca esquece Eu tava dormindo nela, minha corda é o Comba Pass Eu tava dormindo nela, minha corda é o Comba Pass Não para, agora eu vou azar Chupa que tá bom demais Não para, agora eu vou azar Chupa que tá bom demais Ai, 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 caralho, bagulho Chupa essa porra vai, vai, engole essa porra Vai, chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra Vai, chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra Engole essa porra Então, 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 então Chupa direto, então, chupa devagar Sem botar o dedo para me machucar Eu vou chupar, chupa a minha cabeça Chupa direto, bota a boca na piroca, piranha Chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, neném Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, neném Com essa tua boca suave, você tá de parabéns Mamando direto é diferente, cobre ninguém Mamando direto é diferente, cobre ninguém Novinha, velho, velho, novinha, velho Novinha, me mama, me mama, o DJ também Novinha, velho, velho, novinha, velho Novinha, me mama, me mama, o LZ também Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, neném Chupa, chupa, chupa